É a Ruda de novo Vamos lá meu povo, é a Ruda de novo É a Ruda de novo, é a Ruda de novo Se não tá bom, a gente muda Quem trabalha é a Ruda, eu quero mais, eu quero mais Vamos lá meu povo, é a Ruda de novo É a Ruda de novo, é a Ruda de novo Se não tá bom, a gente muda Quem trabalha é a Ruda, eu quero mais, eu quero mais Foi a Ruda que fez, é só a Ruda que faz A Ruda no governo vai fazer muito mais Foi a Ruda que fez, é só a Ruda que faz A Ruda no governo vai fazer muito mais 22 eu voto, com a Ruda eu fico A Ruda é 22, sem a Ruda eu acredito 22 eu voto, com a Ruda eu fico A Ruda é 22, sem a Ruda eu acredito Vamos lá meu povo, é a Ruda de novo É a Ruda de novo, é a Ruda de novo Se não tá bom, a gente muda Quem trabalha é a Ruda, eu quero mais, eu quero mais Foi a Ruda que fez, é só a Ruda que faz A Ruda no governo vai fazer muito mais Foi a Ruda que fez, é só a Ruda que faz A Ruda no governo vai fazer muito mais 22 eu voto, com a Ruda eu fico A Ruda é 22, sem a Ruda eu acredito 22 eu voto, com a Ruda eu fico A Ruda é 22, sem a Ruda eu acredito 22 eu voto, com a Ruda eu fico, a Ruda é 22, em a Ruda eu acredito é 22, vota a Ruda! ele tem passo firme também, e Brasília já está mudando, verdade seja dita muita coisa avançou, justiça seja feita, hoje a casa tá arrumada e ainda vai ficar melhor vai, vai, tô com o Agnello, eu tô, é com o Agnello que eu vou, pra seguir mudando pro meu povo vencer, tô com o Agnello, eu tô, é com o Agnello que eu vou, deixa o povo brilhar, deixa a vontade acontecer, não dá, não dá, pra jogar tudo fora, justamente agora, que vencemos a tempestade, deixa que ele é de luta, ele sabe fazer, com o Agnello o trabalho não para, coração vai vencer, tô com o Agnello, eu tô, é com o Agnello que eu vou, pra seguir mudando pro meu povo vencer, tô com o Agnello, eu tô, é com o Agnello o Agnello que eu vou, deixa o povo brilhar, deixa a vontade acontecer olha lá, agora não dá mais pra brincar Brasília não pode de novo errar Na experiência e competência a gente vai votar Se não dá pra errar, então é frejá Pra não errar, é frejá Porque Brasília quer é pra já Porque Brasília vai com frejá Eu vou com 22, não posso mais errar E pra não errar, é frejá E pra não errar, é frejá Pra não errar, é frejá A gente não quer mais blá 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 Vou com a Rude e vou com frejá Eu vou com 22, não vou mais arriscar Pra não errar, é frejá Porque Brasília quer é pra já Porque Brasília vai com frejá Eu vou com 22, não posso mais errar E pra não errar, é frejá E pra não errar, é frejá Pra renovar a nossa esperança Um futuro melhor, uma grande mudança É preciso vontade Só depende de nós É hora de mudar de verdade 45, é hora de mudar pra valer Com Pitman 45 é o futuro já Pitman, governador É hora de mudar de verdade 45, é hora de mudar pra valer Pitman é o compromisso De quem sabe fazer E eu quero mais saúde e educação Mais segurança e paz pra população É preciso votar pra mudar Só depende de nós É hora de mudar de verdade 45, é hora de mudar pra valer Com Pitman 45, é o futuro já Pitman, governador É hora de mudar de verdade 45, é hora de mudar pra valer Pitman, é o compromisso De quem sabe fazer Brasília é igual a gente Nascemos para brilhar Por um novo amanhecer É preciso despertar É Rolenberg É Rolenberg com a gente Nas ideias e ideais Rolenberg, governador Porque Brasília quer mais Vejo o tempo clareando Nos raios do sol que brilha Movimentos de mudança Nos olhares de Brasília É Rolenberg 40 É preciso renovar Rolenberg, governador Atitude pra mudar Brasília é igual a gente Nascemos para brilhar Por um novo amanhecer É preciso despertar Vejo o tempo clareando Nos raios do sol que brilha Movimentos de mudança Nos olhares de Brasília É Rolenberg com a gente Nas ideias e ideais Rolenberg, governador Porque Brasília quer mais Porque Brasília quer mais É Rolenberg 40 É preciso renovar Rolenberg, governador Atitude pra mudar Rolenberg, governador Rolenberg, governador Atitude pra mudar Rolenberg, governador Rolenberg, governador